Conta um conto apresenta de Algenon Blackwood Os Salgueiros Vídeo 4 Narração Marcelo Fávaro Mas quem são eles? Perguntei. Esqueci de tudo. Do tremor dos salgueiros na noite sem vento, do som acima de nossas cabeças, de tudo. Apenas à espera de uma resposta. Quem são eles? Que temia mais do que jamais conseguiria explicar. O sueco, meu amigo, baixou a voz, curvando-se sobre o fogo. Seu rosto tinha uma expressão tão estranha que baixei os olhos, sem poder encará-lo. Por toda a minha vida, disse ele, sempre tive consciência. De forma estranha e vívida, na existência de outro mundo. Não muito distante do nosso, embora totalmente diverso. Onde grandes acontecimentos têm lugar. Onde personalidades imensas e terríveis se movimentam. Centradas em vastos propósitos comparados. Com os quais nossas preocupações, a ascensão e a queda das nações. O destino dos impérios. O fim dos exércitos e dos continentes. Tudo é apenas um grão de poeira. Vastos propósitos, quero dizer. Que lidam diretamente com a alma. Não indiretamente com meras expressões da alma. Eu sugiro que comecei, tentando fazê-lo calar-se. Sentindo-me como se ainda estivesse diante de um louco. Mas ele me sobrepujou com a torrente de palavras que precisavam ser despejada. Você pensa, disse ele. E são os espíritos dos elementos. E eu cheguei a pensar que fossem deuses da antiguidade. Mas ouça, não é uma coisa nem outra. Se fossem, seriam entidades reconhecíveis. Relacionadas com o homem. Dele dependendo para a adoração ou o sacrifício. Quando ao contrário, esses seres que estão atrás de nós. Não tem nenhuma relação com a raça humana. Sendo que, por mero acaso, aqui neste lugar, o mundo deles toca o nosso. A simples concepção daquelas palavras, ditas de forma que as tornava tão convincentes, enquanto eu as ouvia na solidão daquela ilha perdida, me fez estremecer. Já não conseguia controlar meus próprios movimentos. — E o que você propõe? — perguntei. — Um sacrifício. Uma vítima. Talvez possa distraí-los enquanto escapamos. Continuou o sueco. Assim como os lobos que, devorando os cães, dão uma chance ao caçador em seu trenó. Mas o problema é que não há nenhuma outra vítima por perto. Eu o olhava a pasmo. O brilho em seu olhar era aterrador. E ele prosseguiu. — São os salgueiros. Tenho certeza. Os salgueiros mascaram os outros. Mas os outros começam a nos farejar. Se deixarmos que nossa mente denuncie o medo que sentimos, estaremos perdidos. Completamente perdidos. Ele me olhava com uma expressão tão calma, tão determinada e sincera, que eu já não podia pôr em dúvida sua sanidade. Ele estava mais lúcido do que qualquer homem em qualquer época. Se pudermos aguentar por uma noite. Continuou. Talvez, com o dia claro, possamos fugir sem sermos notados. Ou melhor, sem sermos descobertos. — Mas você acha mesmo que um sacrifício poderia... O gongo suou forte acima de nossas cabeças. Mas foi a expressão de medo no rosto do meu amigo que me fez calar totalmente. — Psiu! Sussurrou com a mão erguida. — Não fale neles. A não ser que seja inevitável. — Não se refira a eles pelo nome. Palmear é revelar. E a pista fatal e nossa única esperança está em tentarmos ignorá-los. Para que nos ignorem também. Mesmo em pensamento, ele estava muito agitado. Principalmente em pensamento. Nossos pensamentos formam espirais no mundo deles. Se pudermos, devemos mantê-los fora de nossas mentes a todo custo. Avivei o fogo para evitar que a escuridão aumentasse. Jamais em toda a vida ansiaria tanto pela luz do sol quanto ao negror daquela noite de verão. — Você estava acordado na noite passada? Indagou o sueco de repente. — Bem, eu dormi um pouco quando anoiteceu. Mas muito mal. Respondi de forma evasiva. Pensando nas recomendações de meu amigo. Que intuía. Estavam certas. — É, foi por causa, claro, da ventania. A ventania atrapalhou o meu sono. — Eu sei. Mas nem todos os ruídos vinham do vento. — Então você também ouviu? — Aquele som múltiplo. Com uma infinitude de pequenos passos, ouvi. Disse ele, acrescentando também, depois de um segundo de hesitação. E também ouvi aquele som. — Aquele? Aquele acima da barraca, cuja pressão tinha algo de tremendo, de gigantesco. Ele assentiu. — Bom, eu o senti como se estivesse começando a sufocar. — Falei. — De certa forma, sim. Pareceu-me que o peso da atmosfera havia sido alterado. Havia crescido enormemente e iria nos esmagar. — E é isso? Perguntei, decidido a ir até o fim, apontando para cima. De onde vinha o barulho do imenso gongo, aumentando e diminuindo como se fosse o vento. — O que você me diz disso? — É o som deles. — Sussurrou o sueco. — O rosto grave. — É o som do mundo deles. O murmúrio dessa região desconhecida. Aqui, a linha divisória é tão fina que o som a trespassa. Mas se ouvir com atenção, verá que não vem só de cima. O som nos envolve. Ele vem dos salgueiros. — São os salgueiros que sussurram, porque aqui, neste lugar, os salgueiros se tornaram o símbolo das forças. Das forças que estão contra nós. Eu não entendi muito bem o que ele queria dizer, mas de alguma forma sabia que eu concordava. Eu percebia o que ele percebia. Apenas talvez com o menor poder de análise. Estava a ponto de contar-lhe sobre minha alucinação noturna e as seguras cores de bronze, quando, de repente, ele aproximou o rosto do meu, acima do fogo, e começou a falar baixinho, mas com muita determinação. Eu o admirava por sua calma e segurança, por seu aparente controle da situação. — Aquele homem que, durante anos, julgara impassível, incapaz de devaneios. — Agora ouça — disse ele. — A única coisa que podemos fazer é agir como se nada houvesse. Ir em frente com as atividades habituais. Ir para a cama e tudo mais. Fingir que não estamos sentindo nada, notando nada. É puramente uma questão de controle mental. E quando menos pensarmos no assunto, mais chances teremos de escapar. E, acima de tudo, não pense. Porque o que você pensa, acontece. — Bem, está bem? Consegui responder, sentindo o ar me faltar ante a estranheza daquelas palavras. — Está bem, eu vou tentar. Mas, diga-me, só mais uma coisa. — Como explica aqueles buracos na areia? — Não! — gritou ele, deixando o sussurro de lado. Tamanha era sua agitação. — Eu não ouso, simplesmente não ouso, transformar esses pensamentos em palavras. — Se você ainda não adivinhou, melhor. — Não tente fazê-lo. — Foram eles que colocaram a explicação em minha mente. — Tente evitar que façam o mesmo com você. — Sua voz voltou a ser um sussurro. — Antes mesmo que terminasse a frase, não tentei forçá-lo a dar mais explicações. Já tínhamos horror demais com o que lhe dar. A conversa acabou ali e fumamos nossos cachimbos mergulhados em silêncio. Até que algo aconteceu. Algo aparentemente sem importância. Como acontece quando estamos em estado de grande tensão nervosa. — Mas que me deu um ponto de vista totalmente diferente da situação. — Por acaso olhei para os meus sapatos, próprios de navegação. E ao mirar um buraco no lugar do dedo maior, de repente me lembrei da loja onde o comprar, em Londres. E de como o vendedor tivera dificuldade em encontrar um que coubesse em mim. Assim como de outros detalhes daquela operação prática sem o menor interesse. No mesmo instante, por associação de ideias, comecei a pensar no mundo moderno e cético ao qual estava acostumado em minha cidade. E pensei em rosbife e cerveja. Em automóveis, policiais, em orquestras e dezenas de outras coisas simples e úteis da vida. E o efeito que aquilo teve sobre mim foi imediato e surpreendente. Psicologicamente, acho... Era uma reação rápida e violenta aos acontecimentos que vinha vivendo àquela atmosfera que, para a consciência comum, seria impossível e incrível. Mas, fosse o que fosse, o fato é que, por um momento, pensar em coisas corriqueiras aliviou meu coração, deixando pelo culto espaço de um minuto, minha mente inteiramente livre e sem medo. Olhei para o meu amigo. Seu velho pagão! Gritei, rindo alto da cara dele. Sonhador idiota! Supersticioso! Seu... Mas parei no meio da frase. Novamente tomado pelo antigo pavor. Tentei sufocar o som de minha própria voz, que me pareceu um sacrilégio. O sueco, é claro, também ouvira aquele estranho grito que rompera a escuridão. Um súbito deslocamento de ar, como se alguma coisa tivesse chegado mais perto. E seu rosto ficara da cor de cinzas. Ergueira-se de um salto diante da fogueira e, muito ereto, me olhava. Depois disso, falou com um tom urgente e desesperançado. Temos que sair daqui. Não podemos ficar mais aqui. Vamos até a barca, pegar as nossas coisas e descer o rio. Falava sem pensar. As palavras sendo ditadas pelo mais abjeto terror. O terror ao qual eu próprio vinha resistindo havia muito tempo. E que agora o tomava por completo. Mas no escuro, exclamei, sentindo um tremor histérico sacudir o meu corpo. Mas ainda tentando controlar a situação. Isso é loucura. O rio está em cheia. Só temos um remo. Além disso, só estaríamos entrando ainda mais na terra deles. Não há nada pela frente a não ser quilômetros e quilômetros de salgueiros, salgueiros e salgueiros. Ele voltou a sentar-se. Parecendo a beira de um colapso. Por uma daquelas transformações típicas da natureza. As posições tinham se invertido. E o controle passara às minhas mãos. Sua mente, afinal, começava a fraquejar. Mas que diabo deu em você para fazer uma coisa daquelas? Perguntou baixinho. O rosto e a voz marcados pelo mais genuíno pânico. Dei a volta na fogueira e fui até junto dele. Segurei-lhe as mãos, ajoelhando-me ao seu lado e olhando-o nos olhos. Vamos avivar o fogo mais uma vez. Disse com firmeza. Depois, vamos entrar e dormir. E assim que o sol nascer, saímos para Komor. Agora, controle-se. E lembre-se do seu próprio conselho. De não pensar no medo. Ele não disse nada. E vi que concordava e obedecia. De certa forma, foi um alívio levantar e enfrentar a escuridão em busca de mais lenha. Ficamos juntos todo o tempo. Quase roçando um ao outro. Tateando no escuro por entre os arbustos e junto à margem do rio. O suado gongo acima de nós não cessava nunca. Parecendo mesmo aumentar de intensidade à medida que nós embrenhávamos nas matas. Distanciando-nos do fogo. Era uma tarefa de arrepiar os cabelos. Estávamos dentro de uma moita mais fechada de salgueiros. Apanhando toras de madeira que se tinham emaranhado nos galhos. Remanescentes de uma enchente anterior. Quando senti no braço um aperto tão forte que quase fui ao chão. Era o sueco. Ele caíra em cima de mim e se agarrava ao meu braço em busca de apoio. Ouvi sua respiração entrecortada. Olhe, olhe, pela minha alma, olhe, simbilou. E pela primeira vez em toda a minha vida eu soube o que era. Uma voz transformada no som do terror. Ele apontava para a fogueira. A uns quinze metros dali. Seguia a direção de seu dedo. E juro que meu coração parou de bater. E ali, banhado pela luz do fogo que morria, um espectro se movia. Eu ouvia com os olhos turvos. Como se moldados por aquelas cortinas finas de gás e que no teatro cobrem o fundo. O fundo dos palcos. Em meio à penumbra. Não era humano. Também não era animal. Deu-me a estranha impressão de ser do tamanho de vários animais juntos. Como cavalos, dois ou três, movendo-se lentamente. O sueco também pareceu achar o mesmo. Embora expressasse isso de maneira diferente porque a ele lhe pareceu ter a forma e o tamanho de uma moita de salgueiros. Arredondada no alto, de superfície trêmula. Subindo ao céu em espiral. Como uma fumaça. Como diria depois. Quando vi, eu vi. Quando surgiu de dentro da mata, soluçou entre os dentes. Olhe, pelo amor de Deus. Está vindo em nossa direção. E num grito agudo como um silvo, completou. Eles nos encontraram. Olhei aterrorizado e mal pude ver que o espectro oscilante se aproximava de nós. Pois caí para trás em meio aos galhos. Eles com certeza não tinham suportado meu peso e, com o sueco agarrado a mim, desabamos os dois na areia. Eu mal podia compreender o que estava acontecendo. Lembro-me apenas da sensação que me tomou. Como se meus nervos fossem expostos, retorcidos, batidos e depois reimplantados, tiritando. Meus olhos estavam bem fechados. Alguma coisa estrangulava minha garganta. E havia a sensação de que minha consciência expandia, mergulhando no espaço, até que aos poucos senti que ela se enfraquecia e começava a morrer. Mas um espanto de dor aguda me trespassava. E eu estava consciente de que era o sueco que me agarrava com força, indescritível, machucando-me. Era a maneira como ele se segurava em mim quando caímos. Mas foi essa dor, ele diria depois, que me salvou. Ela me fez esquecer deles. Desviou meu pensamento no instante exato em que iam me pegar. A dor manteve minha mente distante no momento da descoberta. Justamente a tempo de evitar que eles me levassem. Ele próprio, o sueco, desmaiou naquele instante. E foi também o que o salvou. Sei apenas que, mais tarde, se pouco ou muito tempo, depois não poderia dizer. Dei por mim, tentando escapar aos galhos dos salgueiros. Enquanto meu amigo, à minha frente, estendia a mão para me ajudar. Olhei o confuso, estregando o braço que ele agarrara. E nada disse. Acho que desmaiei. Ouvi-o dizer. Isso me salvou. Porque parei de pensar. Você quase quebrou meu braço. Falei, pois era a única coisa que me passava pela cabeça. Estava completamente zonzo. Foi isto que salvou você. Disse ele. Cá entre nós. Conseguimos despistá-los. O barulho parou. Foram embora. Pelo menos por enquanto. Uma onda de riso histérico voltou a tomar conta de mim. Dessa vez estendendo-se a meu amigo também. Caímos os dois num riso descontrolado. Que nos trouxe enorme sensação de alívio. Voltamos para junto do fogo. E o avivamos com lenha que havíamos catado. Só então vimos que a barraca tinha desabado. E que a lona era um emaranhado no chão. Começamos a rearmá-la. E enquanto o fazíamos tropeçamos várias vezes. São os buracos na areia. Disse o sueco. Assim que a barraca estava de novo no lugar. E a fogueira renovada iluminava vários metros à nossa volta. Olha só o tamanho deles agora. Em torno da tenda e perto do fogo onde tínhamos visto o espectro. Havia grandes crateras em forma de funil. Semelhantes às que viramos antes pela ilha. Mas muito maiores e mais profundas. E em alguns casos. Grande o suficiente para engolir nosso pé e nossa perna. Nenhum de nós dois falou mais nada. Sabíamos que dormir era a coisa mais segura a fazer. E assim, logo que fomos para a cama. Depois de apagar o fogo com areia. E de levar para a barraca o saco de provisões e o remo. A canoa também foi arrastada por nós. Até junto à tenda. E colocada aos nossos pés. De forma que ao menor movimento dela seríamos acordados. Pelas dúvidas, dormimos de roupa. Prontos para sair correndo ante qualquer sinal de alarme. Final do capítulo 4. Vou dar uma paradinha. Para logo em seguida gravar o capítulo 5. Continue conosco. Faça sua inscrição para não perder o restante da história. Obrigado e até a próxima.